Engenheira agrônoma Ana Primavesi revolucionou o estudo do manejo ecológico do solo e foi pioneira na agroecologia e agricultura orgânica no país. Ao longo da vida, buscou alternativas para o manejo consciente do solo. Trabalhava em prol da substituição de químicos por técnicas como a adubação verde e o controle biológico de pragas. Nascida na Áustria e naturalizada brasileira, Ana foi professora na Universidade Federal de Santa Maria e contribuiu na organização do primeiro curso de pós-graduação direcionado à agricultura orgânica. Foi também fundadora da Associação da Agricultura Orgânica, a AO, uma das primeiras associações de produtores orgânicos do Brasil. Faleceu em 2020 e deixou uma história que inspira milhares de mulheres na agronomia brasileira.